A Secretaria de Saúde de Parnamirim iniciou mais uma fase de testes rápidos de Covid-19 no município em sistema de drive-thru. Dessa vez, a testagem é aberta a toda a população da cidade. Para quem tem comorbidades, o teste chegou em boa hora. Tem o diabetes e pressão alta. Ah, então está no grupo de risco. É bom, né? A gente se prevenir melhor, né? Elas estão com 14 dias de quarentena aí e a gente, graças a Deus, já fez, não deu nada e vamos testar elas agora. Parnamirim iniciou nesta quarta-feira, no bairro Passagem de Areia, mais uma etapa da testagem rápida da Covid-19, por meio do sistema drive-thru. O morador da cidade chega e, sem descer do carro, é coletado sangue. Em 15 minutos, o resultado sai. A Secretaria de Saúde do município, desta vez, mudou a estratégia do público-alvo. Nós vamos testar toda a nossa população, desde que esteja com algum sintoma, há mais ou menos 14 dias. E vamos também continuar testando nossos idosos, pessoas que têm alguma doença crônica. A gente vai fazer três dias de testagem rápida, com o objetivo de monitorar. Na verdade, nós estamos querendo detectar o maior número de casos positivos no município, para a partir daí a gente tomar algumas medidas, planejar nossas ações. Devem procurar a testagem quem esteja com sintomas há pelo menos 14 dias. Serão realizados ao todo 1.500 testes em três dias. Na quinta, dia 16, eles acontecerão no ginásio esportivo João Gomes da Costa Neto, no bairro Liberdade. E na sexta, dia 17, no Parque Aristófanes Fernandes. Essa testagem em massa é uma das maneiras que a Prefeitura tem adotado, tanto para prevenir como tratar os doentes da Covid-19. Parnamirim é a segunda cidade do estado com mais casos do coronavírus. São 4.135 casos confirmados. Parnamirim tem o menor coeficiente de óbitos, né? Isso quer dizer que a gente tem cuidado, a gente tem tido monitoramento. Então, assim, nós estamos, sim, fazendo tudo da melhor forma para que esses danos sejam cada vez menor. Parnamirim segue a redução da Covid-19 que vem sendo observada em todo o estado, tanto no número de infectados quanto na lotação das unidades de saúde. Apenas o Hospital Márcio Marinho, em Piranji, tem uma taxa de ocupação superior aos 50%. Estamos com 10 leitos de UTI em pleno funcionamento. Estamos com o Hospital de Campanha com 44 leitos, sendo 10 leitos de semi-intensiva. Nós estamos com a UPA funcionando, com o fluxo também muito bom. Nós estamos com a unidade de pronto-atendimento Suzeto Cavalcante também funcionando. Enfim, estamos, sim, com a queda. Obrigado. Obrigado. Obrigado.